Música Salve, salve rapaziada, tranquilo da hora Trailer's Hobby na área E hoje eu vou ir pra um vídeo mais explicativo Demonstrativo pra você Que quer ter seu food truck e seu trailer Mais chamativo Da feira, do evento Do rolê time E o que que acontece? Hoje eu vou trazer pra vocês um conteúdo sobre iluminação dos trailers, tá bom? Porque o que que acontece? Hoje a gente entra numa feira gastronômica A gente entra num food park E o que que acontece? Hoje o que mais se destaca dentro dessa linha De comida, alimentícia É quanto mais atenção vocês chamam Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre iluminação E sobre cores, time Que é o essencial no ramo de vocês, certo? E antes de a gente continuar com esse vídeo Onde é vim com aquela intro top pra vocês Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação pra gente Toda vez que sair vídeo novo aqui no canal Aqui na nossa plataforma Vai chegar a notificação pra vocês Não perderem vídeo algum, certo? Então, deixa o dedo no like E bora pro vídeo E aí E aí E aí E aí Então vamos lá Vamos lá, time Eu estou dentro do trailerzinho Na verdade nós estamos Porque você está participando do vídeo aí Você está vendo o nosso conteúdo E está deixando aquele like maneiro Vamos lá Estamos dentro de um trailer de 2,5 por 1,80 Ele é bem compacto Trabalha até 3 pessoas E a gente está num ambiente Ele está em fabricação ainda, time E eu já vou deixar um spoiler aí pra vocês Vai sair Venda pronta entrega dele Tá bom, time? Então fica ligado aí Vai lá nas nossas redes sociais Que vai sair muito conteúdo desse trailer lá Certo? Então vamos lá Voltando pro conteúdo Nós estamos dentro de um trailer De 2,5 por 1,80 Que ele acompanha, time Duas lâmpadas De 18 E duas lâmpadas De 12 Na janela Elas são lâmpadas De LED 6,5 Tá, time? Bem branca E o que que acontece? Ela é uma lâmpada fria A gente tem que falar muito sobre lâmpada quente e lâmpada fria, time Dependendo do local Dependendo da proximidade Tem muitas lâmpadas Que o que que acontece? Acaba chamando mosca, bicho Acaba chamando essas coisas Dependendo do local que você for trabalhar E as lâmpadas frias Já te dão esse conforto De não trazer o bicho pra dentro do seu ambiente Tá bom, time? Liguei Só luz interna, time Diferença Vocês três já vão perceber aí Aqui a gente só tá com duas lâmpadas internas Somente fazendo com que Você e seus colaboradores consigam trabalhar Na área de manipulação E de atendimento, time Mas a pessoa que tá aqui no atendimento Ela tem muita dificuldade Pra atender Porque às vezes você tá num ambiente escuro Você tá numa localidade de o que? É escuro, é um food park escuro O cara não trabalhou iluminação no food park Então você vai tá apagado Porque olha em volta do trailer Mostra de longe Que você vai ver que esse trailer não tem LED Não tem nada chamativo Somente tem a cor dele vermelha Que é uma cor muito utilizada aqui Na trailer zombie Que é uma cor que o que acontece? Ela chama fome, time É a famosa cor da fome Que é o vermelho e o amarelo Esse trailer aqui é todo vermelho Tanto parte de frente ao redor Tá bom? E o que que acontece? É uma cor muito chamativa É a cor da fome Só que é a cor da parte do lanche Tá bom? Então lanche Batata Batata é bom chegar pro amarelo E no vermelho Mas aqui ó Hot dog, lanche Tudo que for lanche, time Vem pra cor vermelha Que vai chamar bastante atenção Olha aí Olha a luz aí pra dar uma claridade aqui E aqui ó Vou ligar a luz de fora Pra mostrar pra vocês agora Que dá bastante diferença aí Até no vídeo pra vocês Tá? Vou fazer a ligação agora Rapidex Essa aqui tá sem a luz interna Mas a gente tem luzinho Eita Agora ligamos a luz da janela Esse trailer aqui Vai acompanhado Dois disjuntores Tá, time? Um disjuntor pra ligar Independente Porque as vezes Vocês estão lavando o trailer E vocês estão trabalhando com o que? Com a porta fechada E as vezes Tem gente que reclama Da parte do que? A lâmpada fica no olho da pessoa E que fica atrapalhando E você vê a versatilidade Né, time? É o nosso puxador aqui Puxadorzinho Os trincos Todos vincados Da rocha Qualidade, time Ó, aqui fechou Ó, a facilidade Coisa boa, né, time? Então aqui eu mostrei pra vocês Um trailer Vamos situar Que iluminação simples Tá? Simples Só a lâmpada branca Sem LED Sem nada Sem chamativo E agora a gente vai ter Um pouquinho de choque De realidade Tá? Agora a gente vai pra um trailer Completo dos completos Que tá aparecendo muito Aqui no nosso canal Que é o trailer de chuvas Que ele ainda Tá em instalações de LED E lâmpadas Tá bom? Pra deixar no ponto Só que antes disso Antes de mudar pra lá Eu vou desligar ali todo, time E vou ligando aos poucos Pra mostrar pra vocês A diferença E se chama Aí vocês já comentam aí, time Chama ou não chama a atenção Parte de LED E iluminação No trailer de vocês Vamos pra lá Time, estamos dentro de um trailer 3x2 agora Todo Com acabamento Interno Externo Esse aqui é o completo Descompleto Tem sistema de freio E só tá faltando o solar Não vou mostrar muito dele Agora pra vocês Que a gente tá falando Sobre iluminação E coloração dos trailers Hoje Certo? Então Vou falar de novo Se inscreva no canal aí Se você tá gostando Ativa o sininho de notificação E meu Compartilha pra geral Compartilha pra geral Que vai ajudar vocês Se eu for de truque A faturar mais grana Money Certo? Então aqui eu tô só Com a fita de LED ligada No teto Pra mostrar pra vocês Como reflete bem Trailer revestido por dentro No branco Tá bom? Esse trailer aqui é pra shoes Tem bastante doceiras aqui Que vocês já estão vendo E agora eu vou fazer a ligação Da luz somente interna Deixa eu ver se eu vou acertar aqui Luz interna ligada Vocês estão vendo aqui Que a gente tem uma iluminação Até que legal Porque as portas rosas Refletem bastante O branco Refletem bastante E aqui A gente tem Três lâmpadas internas Certo? Três lâmpadas de 18 Então Todos os nossos trailers São acompanhados assim Time O nosso trailer 2x1,60 Ele acompanha duas lâmpadas E assim sucessivamente Três por dois Três lâmpadas Quatro por dois Quatro lâmpadas Cinco por dois Cinco lâmpadas Assim Até quantos Ou seis metros Vocês vão querer Acompanhar uma lâmpada Por metro Porque dizem que isso aqui E eu acho que já é comprovado Todas as lâmpadas De 18 De 6K E meio branca Ela consegue clarear Um metro quadrado Time Então a gente sempre traz Pra um metro quadrado Uma lâmpada Pra ter mais claridade Dentro do ambiente Pra você ter trabalho Certo? Então estamos no ambiente Bem claro Agora a gente vai fazer A ligação Das janelas Antes de ir pra fora Os LEDs da lateral Já estão ligados Né? Tá Tá? Depois eu explico Sobre o neon Um pra vocês Vou ligar só da janela Janela time Esse trailer aqui Acompanha duas lâmpadas Na janela De 18 também Tá bom? Só que ele tem outro diferencial Nesse trailer time Tem três lâmpadas Direcionais Que é aquela lâmpada Que você consegue mexer nela Tá? Direcionada somente Para a área de montagem Dos churros Tá? Porque É na onde o cara Faz o marketing Faz o chama-chama dele Que é a parte De recheio Tudo Porque as cubas Ficam tudo aqui embaixo Então o cara Ele vai trabalhar aqui Churros Para entregar para o cliente Ou para entregar Para o pessoal do caixa Que está aí fora Então presta atenção Na diferença Vou ligar de dentro Presta atenção E outra coisa Outro diferencial Da trailers hobby Tá? Todas as lâmpadas Tem interruptores separados Tá bom? Para você não ficar Nessa de ligar tudo Desligar tudo Tá bom? Então Interruptor separado Tudo Agora eu vou ligar Embaixo dele Tá verde Tá zero Tá verde Tá ligado? Aham Interruptor Tá piscando? Aí Tá ligado? Tá Esse cliente Eu vou ir para fora agora Não é nenhum É um refletor verde Que tem várias outras cores Para dar um diferencial Dar um tchan Nesse trailer Tá bom? Esse trailer aqui Vai ser todo adesivado Com a marca do cliente Então tem um pouco de verde Um pouco de azul Um pouco de rosa Um pouco de verde Firmande Então ele tem um diferencialzinho Aí que traz muito Clareza No trailer Tá? Então ele Esse daqui tem um conjunto De quatro refletores De cinquenta Embutido direto No chassi Tá vendo? Fiação Tudo por baixo Tudo fiaçãozinha Fechada Top Tá bom? E o que que acontece? Além disso Vai ter um placar de LED Que vai ficar lá em cima Que é o famoso Metreiro Só que ele não está Colocado ainda Porém a armação dele Já está aqui Mostra rapidinho A armação Zona Do painel de LED Tá? Deixa eu explicar Aqui é as costas Do painel E aqui time É a frente Então aqui vai vir Um acrílico E vai vir iluminação Por dentro Porque vai fazer Aquele famoso Eu acho que o D. Consegue jogar aí Alguma coisa Que a gente já fez Pra vocês verem O que que é O painel de LED Lá em cima E Todo esse trailer Vai ter o contorno De LEDs neon Esse LED aqui O neon É aquele que é A prova d'água Time Todo acabadinho Então time Voltando aqui rápido A gente estava falando Sobre o LED neon Que ele vai acompanhar Em toda a frente Do trailer Não foi colocado ainda Porque o trailer Vai ser adesivado E a parte do alumínio Atrapalha muito Na adesivação Então pra facilitar A gente deixou sem Porém eu vou mostrar Na parte de trás Que ainda está em finalização Tem uns LED falhando Outros não A gente está arrumando Lá atrás Deixando zero Então essa aqui É a parte dos banners Que é outro diferencial De chamariz na feira Isso Pra vocês trabalhar Aqui vocês vão ver Aí no outro vídeo Todo adesivado Com conteúdo Que o cliente vende Pode colocar Tabela de preço Pode colocar tudo aqui E o que que acontece Feito em estrutura De ferro De tirar e colocar Tá bom E o que que acontece Em ACM Tá Então tem aquele negócio De lona De lona ficar rasgando Estourando em forca gata Descolorindo Aqui quando você quiser Só tira um adesivo E coloca um dobro Tá bom Vamos lá pra parte de trás Pra mostrar um pouco Pra vocês E aqui Tá em fase de acabamento Ainda time Que é a parte do LED No vídeo não vai aparecer Muita coisa não Porque esse LED Dá uma bugada Mas Aí pra vocês verem Então Tudo LED leão Tudo padrãozinho Rob Padrão Rob Só a gente Traz isso aqui Pra vocês Parece o caminhão da coca Só a gente Traz esse conteúdo Pra vocês E esse tipo de trabalho É isso que eu trago Pra vocês É ter diferencial Na feira Trazer um pouco Mais de rentabilidade Pro seu negócio Pra ele ter Muita mais Visibilidade Dentro das feiras Do food park Fazendo com que O seu produto Valorize mais Por conta de iluminação E vocês sabem Pessoal que tiram foto Grava Traz conteúdo Pra vocês O cara tem uma câmera top Mas se ele não tiver Uma iluminação excelente Ele acaba perdendo O brilho Do seu próprio produto Então eu trouxe Um pouco pra vocês E lembrando um pouco Aqui falando sobre a cor Esse trailer aqui É um trailer Querendo ou não Pra doce Ele trabalha só com chuvas Provavelmente ele vai Trabalhar com chuvas E sorvete Mais pra frente Já trabalha no ramo Já tem um outro trailer Todo em chapa Que inclusive a gente Vai fazer Dar um tapa Nesse trailer Antigo dele E acompanha Na cor verde Filando em rosa Porque chama muito A parte do doce A parte de confeitaria A parte do diferencial Do doce Tem que ter Essas cores Aqui Pra chamar a atenção Certo time? Então trouxe um pouco Desse vídeo Pra vocês aqui hoje A fábrica Tá meio bagunçada Feriadão Vai ter conteúdo Pra vocês Estou fazendo mais vídeo Então não esquece De soltar o dedo No like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Bora lá? Tchau